Quais os cuidados que devemos ter com as piscinas no inverno? Para falar sobre os cuidados com as piscinas no inverno, hoje o nosso convidado especial é Ivanir Kosser, da Mara Azul Piscinas, empresa sólida com mais de 35 anos no mercado de Balneário Camboriú e região. Muito bem-vinda, Ivanir. Obrigada, Miriam. O prazer é todo meu. E haja experiência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados em relação às piscinas. A Ivanir já é bem conhecida aqui na região, atendendo os síndicos, e a gente quer saber o que você pode contar para a gente, algumas dicas para os síndicos em relação aos cuidados, porque a gente não está no verão, mas nem por isso as piscinas têm que estar sempre bem cuidadas. É, a piscina, você deve cuidar dela o ano todo, né? Hoje nós utilizamos a piscina tanto no inverno quanto no verão. Então, aquecidas ou não aquecidas, tem que estar tratando... Cuidado extremo, Miriam. E como que funciona o trabalho da Mara Azul Piscinas e dicas que os síndicos possam ter aí para manter as piscinas em dia? Sim, Miriam. O tratamento das piscinas tem que ser o ano todo, no inverno e no verão. Aquecida ou não, é necessário ter muita atenção. Então, se você não tem um profissional preparado, bem orientado para estar contigo, acompanhando, nós da Mara Azul Piscinas podemos também lhe dar essa assessoria a qualquer momento. É, a gente tem uma variedade de produtos enorme lá. Inclusive, tem síndicos, vira e mexe, a gente está lá e encontra com os síndicos lá também, né? Verdade, verdade. Os síndicos nos procuram muito. Os piscineiros também. Porque, claro, cuidar de uma piscina gera muita dúvida. E você lida com equipamentos. Então, você tem que manter equipamento em dia, né? A cada seis meses você precisa fazer uma troca de areia. Você tem que cuidar, fazer retrolavagem de forma correta, verificar o teu filtro, se está na posição certa. A piscina precisa de atenção. Ela é simples de ser cuidada, mas ela precisa de um olhar atencioso. Então, no inverno, normalmente, a quantidade de produtos, ela é um tanto menor, porque ela não precisa ser tão tratada. O uso da piscina diminui bastante. A não ser as aquecidas ou em espaço fechado. Aí, sim, você continua o tratamento. Se não, você faz só o tratamento preventivo. Porque, além dos equipamentos, você não pode esquecer também dos rejuntes, né? Que, normalmente, às vezes, é uma dor de cabeça pelos síndicos. De forma nenhuma, rejunte, faz parte do cuidado, da limpeza. Então, toda vez que você faz o tratamento, vai ali, você tem que escovar a piscina. Você não pode permitir que ela crie limo ou que ela crie pontos de fungos. Isso é bem comum. Então, ela tem que ser escovada. Então, não é nenhum defeito ou que o produto não é bom. Não, o produto é bom, claro. Você tem que escolher um produto de qualidade. Porque o teu custo-benefício é bem mais eficiente. Então, são cuidados. Um produto de qualidade, uma escovação correta, fazer uma manutenção da tua casa de máquinas. É, tem gente que esquece, muitas vezes, da casa de máquinas. Deixa trabalhar até, muitas vezes, estourada. É o tal da manutenção preditiva, né? Isso. É, e acaba esquecendo. E aí, quando a gente fala dessa questão da manutenção, quais são alguns erros, assim, que você vê, normalmente, acontecendo? Achar que, também, só o produto resolve tudo, né? Se você não colocar, como eu já citei antes, se você não der uma atenção, ir lá, cuidar do teu filtro. Fazer essa manutenção correta. Fazer a escovação correta. Fazer a dosagem do produto. Isso é muito importante. Então, não é só, não é olhômetro, né? Você precisa medir. E, também, conhecer como cada produto funciona, como ele reage. Porque, se você coloca de mais um, de menos um outro, ele vai ter uma reação. Aí, vem aqueles problemas, né? Água leitosa, a piscina que não decanta, né? E desvaloriza, inclusive, né? Se você for ver um corretor em uma dessa, mostrando um condomínio, muitas vezes, ah, e aquela piscina, tá bem cuidada, reflete em tudo, né? E, quando a gente fala, também, em relação a, quando o morador tem uma piscina, a gente vê que, cada vez mais, estão solicitando. E querem aquecer. Tem como? Claro que tem. Primeiro passo. Precisamos ir ao local e dimensionar. A gente precisa dar uma olhada na tua piscina pra ver se ela tá preparada. Porque, hoje, quando nós construímos uma piscina, a gente sempre, sempre pensa à frente. Muitas vezes, o cliente, naquele primeiro momento, ele não quer fazer um aquecimento, ou ele não quer fazer uma iluminação diferente. Mas, nós sempre pensamos no desejo que vem com o tempo. Então, a gente precisa ir até o local e fazer todas essas verificações, né, Miriam? Pra daí, então, saber qual que é o melhor equipamento, ter uma noção até de custos e tudo mais, né? Isso. E, vamos frisar aqui que, inclusive, o Tom, ele é bem conhecido em relação a estar construindo. Desde o projeto, os maiores condomínios aqui da região, a Mara Azul Piscinas faz parte. A gente passa ali nas obras, vê a placa da Mara Azul, inclusive, nessas obras. E, assim, ó, eu vou colocar uma pergunta aqui no meio da entrevista, que eu não tinha nem combinado com a Vanir, mas como é que tá sendo essa questão, Vanir, pra gente explorar um pouco do designer? Iluminação, os revestimentos, os revestimentos mais naturais. Consegue passar pra gente uma visão, assim, de como tá sendo a construção dessas novas piscinas? Sim, eu sempre digo que acompanhar essa evolução é maravilhoso, porque recebemos hoje no mercado tanta novidade e você construir uma piscina, você faz ela como você deseja, né? Como você imagina, com cascata, sem cascata, com pedra natural ou com revestimento natural, que hoje se usa muito, né? Nós tivemos a fase dos azulejos, a fase das pastilhas, agora a fase do revestimento de pedra. Então, o legal de tudo isso é que você pode criar. E quem não gosta de piscina, né? Nossa! E a casa... Valoriza tudo. Valoriza, né? É muito confortável. Colocam a piscina, o teu ambiente muda por completo e une, né? Une, exatamente. Une a família, as pessoas. É igual a cozinha, né? Onde a gente vê todo mundo quer estar na piscina. É verdade. Ou na cozinha ou na piscina, né? Fazer próximo a uma área de churrasqueira, né? Dá junto a tudo, útil ou agradável, né? Verdade. São momentos, assim, de felicidade, de estar aí... Qualidade de vida mesmo. E aí, a gente sabe também que a Marazul é campeão de vendas em Santa Catarina em relação à jacuzzi. A gente tá falando aqui da Condocasa, em Balneário Camboriú. A gente tem mais de 100 soluções inteligentes. É claro que a gente tem jacuzzi aqui. Com certeza! A gente tem uma banheira. Inclusive, um projeto da Simone Criminacci. Projeto de interiores lindo. Que tem uma banheira. E aqui a gente também tem um spa da jacuzzi. Os arquitetos adoram. Falam de comemorar, fazer festa aqui na Condocasa. O pessoal já quer usar a jacuzzi, né? Mas conta, assim, Ivan, teu panorama em relação a essa diferença de spa, de banheira. Como que tá o trabalho da Marazul também em relação aos clientes finais, aos apartamentos. Tem gente colocando banheira até na sacada? Tem, tem, tem. Bom, nós amamos, né? O que fazemos. E a gente ama trabalhar com a jacuzzi. Porque, além da beleza que ela traz ao ambiente, é tudo que ela oferece, né? Na questão de jatos, de massagem, é saúde. E é muito da escolha de cada cliente, qual a sua necessidade. Então, tem aquelas pessoas que querem o spa pra colocar num espaço mais aberto, pra poder estar com amigos, com família, num momento mais extrovertido. A banheira, no caso, a que temos aqui é uma de imersão, né? Que cabe em qualquer lugar, inclusive super leve, né? E linda, né? Linda, linda. E linda. Ela traz um design pro ambiente, coloca no quarto. É um objeto de decoração. Isso. Né? Isso. É um objeto de decoração, exatamente. Ivan, e por falar em tecnologia, a gente falou em relação às piscinas. Na relação do tratamento das piscinas, existe tecnologia nesse sentido? Sim, Miriam. Além do tratamento tradicional, que são os produtos químicos, nós temos os geradores de cloro, a base de sal. Esses nós recomendamos bastante por ele trazer uma qualidade na sua água, uma comodidade. Você não vai isentar 100% o uso de produtos químicos. Você vai precisar, em algum momento, melhorar a sua água ou tratá-la com o produto químico. Mas você vai usar o sal para tratamento. Você vai estar abastecendo ele a cada seis meses. Vai fazer todo o trabalho de cloragem, mas de uma forma mais saudável. Então, nós recomendamos bastante. É uma forma saudável e inteligente, inclusive, né? Muito, claro. Falando em tecnologia aí para as piscinas, e os síndicos também ganham tempo, o zelador também. Sim, custo-benefício dele é com o passar. O investimento que você faz. Se paga. Se paga, tranquilamente. Ele traz uma paz, ele traz uma comodidade maior para a tua piscina, né? Para o teu lazer. Muito bom. Então, aí os síndicos podem entrar em contato com a Marzu para fazer essa consultoria, inclusive para avaliar qual que é o custo gerador, quanto trazer esse resultado financeiro, inclusive, né? Que eles tanto buscam. Sim, como eu falei anteriormente, a gente precisa sempre dimensionar. Nós precisamos olhar a tua piscina e ver o que você tem de água ali para saber exatamente o equipamento que vai ser compatível para o benefício geral, né? Então, nós vamos até o local e fazemos essa análise, trazemos esse produto. O investimento hoje não é um investimento alto, ele se paga. Você vai investir numa piscina tamanho médio, vamos dizer uma piscina normal aí, de 7 a 8 mil reais. E aí, a gente está falando de balneário e em relação também aos edifícios que buscam, né? Esse atendimento de alto padrão. A gente sabe que aqui o pessoal está cada vez mais exigente, né? Todo mundo busca uma melhoria, né? Uma melhoria. Uma tranquilidade a mais, né? É isso aí. E falando em tranquilidade, a gente fala em reforçar que são 35 anos e a gente quer saber, aproveitar para agradecer a Ivani e também o Tom. Que estão desde a primeira edição da revista, inclusive aqui a gente está com a capa nova da revista do Condomite, tinha aqui a capa da Associação de Síndico de Balneário e Camboriú. A Mara Zupcinas, desde a primeira edição da revista, acreditando aí nessa questão de a gente levantar a bandeira do setor condominal, da arquitetura, acaba fortalecendo toda essa cadeia, né? E qual que é o segredo, Ivani? Conta para a gente desses 35 anos. Então, né? Nós falamos antes rapidamente do Tom, que é o meu esposo. Eu sempre falo, ele é o braço forte, né? Da empresa. Ele está diretamente ligado com as obras, com ele que vai até o local. E é essa força que nos une, né? Essa garra, trabalhar com seriedade, com comprometimento e responsabilidade, né? Então, nós sempre falamos, é um casamento, né? E é um casamento que dura a vida toda. Então, quando fazemos um trabalho, atendemos um cliente, a gente dedica a ele toda a nossa expertise, né? Tudo aquilo que nós também aprendemos ao longo da vida, tudo que conquistamos, toda essa sabedoria. E levamos esse olhar, né? Essa responsabilidade, esse carinho de entender o que o cliente busca. Então, a nossa força está aí. Essa firmeza no que fazemos e o que fazemos com muito amor. Muito amor. A gente vê, parabeniza mais uma vez. Ivani agradece, agradece o apoio na Condocasa, no Condomite. Deseja muito sucesso. Obrigada. E que esteja sempre com a gente e trazendo mais conteúdo também, né? A gente sabe que essas dicas aí são preciosas, né? No dia a dia dos síndicos, dos arquitetos também. Mais uma dica que os arquitetos que têm dúvida de como projetar a piscina, vai na Maras do Piscinas. É realmente, assim, é uma aula cada vez que a gente está com o Tom, porque tem coisas assim, detalhes preciosos na hora de fazer um projeto que faz toda a diferença. Onde colocar a casa de máquina, onde vai a tabulação, onde não vai. Então, assim, é muito gratificante mesmo estar com essa equipe fantástica. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, Miriam. O conhecimento do Tom é bem vasto, né? A experiência de uma vida aí de mais de 35 anos nesse caminhar. Por isso que as construtoras estão ali também, começam um projeto ali, já estão chamando o Tom para conversar, né? Verdade. Muito obrigada. E podem contar conosco, podem nos ligar, estamos lá disponíveis. Loja própria. Ali na Alvinbauer? Alvinbauer. Avenida Alvinbauer, 895. É isso aí. E tem um cafezinho delicioso lá também. E o melzinho, né, Miriam? Ah, e o melzinho. Falou um segredo aqui. Vocês precisam passar lá que tem uma lembrancinha bem bacana. Obrigada. Obrigada a vocês que assistiram até aqui também. Revista do Condomitinho chegando, sendo divulgada aí por todo o Brasil. Peçam a sua quem quer, impressa a revista. A gente está montando também um podcast aqui, vamos participar de feira. Então tem muitos assuntos, muitas tecnologias aí também que a gente está levando para os síndicos, arquitetos e construtores. Até mais. Tchau. 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 Tchau.